E agora falando sobre ciência, a helicoverpa armigeira é o nome científico de uma lagarta que ataca culturas como a soja, o tomate e o milho. A praga foi identificada em Goiás em 2013. E desde então, pesquisadores da Escola de Agronomia da UFG têm estudado os hábitos desse inseto com o objetivo de desenvolver defensivos agrícolas mais efetivos para combatê-lo. O Brasil possui grande vocação para a agricultura. E Goiás é um dos carros-chefe desse setor. O estado é o maior produtor nacional de tomate e o terceiro maior produtor de soja. Um prato cheio para pragas agrícolas, como a helicoverpa armígera. A lagarta ataca duas culturas muito difundidas no estado, a soja e o tomate processo, que é o tomate que vai para a indústria. No caso da soja, ela se alimenta do grão e no tomate processo ela se alimenta diretamente do fruto. Qual que é a dificuldade de manejo dela? É porque quando ela se instala, ela fica escondida. Então, no caso da soja, ela fica dentro da vagem e no caso do tomate processo, ela fica no interior dos frutos. Então, é uma lagarta de muito difícil controle. O apetite voraz da helicoverpa armígera vem acarretando sérios prejuízos aos produtores goianos. Na cultura do tomate, as perdas podem chegar a 10% da lavoura. Com o objetivo de definir a melhor forma de combater essa praga, pesquisadores da Escola de Agronomia da UFG decidiram estudar a fundo a atuação da helicoverpa, a partir do mapeamento da lagarta no estado. É uma lagarta polífaga. Polifagia significa que ela ataca diversas culturas. É uma lagarta que possui mais de 180 espécies de hospedeiras, entre culturas cultiváveis e não cultiváveis. E ela é uma lagarta que causa grandes danos econômicos para o produtor. Então, a gente tem que saber como essa lagarta se comporta no campo para poder decidir a tática de controle melhor. Os pesquisadores distribuíram armadilhas para a captura da helicoverpa armígera em 27 regiões produtoras de Goiás. O mapeamento foi feito em parceria com o Ministério da Agricultura e com a Agência Goiana de Defesa Agropecuária, a Agrodefesa. A Agrodefesa tem a função dos fiscais da Agrodefesa fazerem essas coletas para a gente, desses 27 municípios, e trazerem essas coletas dessas armadilhas para o laboratório de entomologia. E a partir daí, a gente faz toda a manipulação e a entrega dessas amostras para o laboratório para as devidas análises e confirmação da praga. Até o momento, foram feitas 10 coletas desse projeto de mapeamento, onde iniciou no mês de janeiro. E até agora, no momento, nessas 27 regiões entre rigado e sequeiro, a gente confirmou pelo laboratório credenciado pelo mapa que realmente as lagartas mais predominantes dentre as espécies de helicoverpas existentes, a helicoverpa armígera é a que predomina no estado de Goiás. A Agrodefesa Obrigado.